E vocês vêm com a gente! Teram de todo mundo aqui! Quanto tempo o coração leva pra saber Que esse indônimo de amar é sofrer Com o aroma de amor pode haver rirminhos É como ter mulheres de milhões e ser sozinho Na solidão de cada distância O sentido da vida é encontrar Depois de dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões E quando perde a razão O que acontece? Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Se rola em monte, amor é amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Se rola em monte, amor é amar Amor é feito de paixões Quem fica pensando nele Amigos de você nele Chorando por ele Venha sem mim Quem chore por mim Liga pra mim Não, não, liga pra ele Venha sem mim Chore por mim Liga pra mim Não, não, liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade Pra mim é você Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Chore por ele Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Vence em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Falei, chorei por eles Não vou negar que sou louco por você Toma o louco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce Meu pedaço de sangue Eu não vou, eu não vou, eu não vou negar Você é minha doce, é maravilhosa Meu ponto de espada, meu fantasia Mas eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente Um louco alucinado, bem consequente É um caso complicado de se entender É um amor Deixa o caminho da cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer-te Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver É um amor E bem como tem o cerco no meu coração Tentar com uma base forte da minha paixão E ver pra eu entender que a vida é nada sem E ver pra eu entender que a vida é nada sem E ver pra eu entender que a vida é nada sem E ver pra eu entender que a vida é nada sem